Fala galera, estamos aqui de Carnotauro e eu sei que vocês podem estar se perguntando do porquê eu estou nesta ilha aqui no meio de um rio, mas é justamente porque vamos fazer um ataque surpresa a uma manada de herbívoros que está se aproximando. Eu estou aqui também mais ou menos escondido porque tem uma galera de sucumimo ali, estão vendo? Eu acho que eles vão fazer a festa porque deve ter uns, sei lá, uns 15 ali. E bom, eu estou aqui escondidinho preparado para tentar pegar alguém desprevenido também enquanto eles estão se aproximando e tem uma carcaça ali, deixa eu ver. Vamos chegar correndo aqui, eu estou com fome também galera, então tem uma carcaça ali ó, infelizmente eu não posso entrar dentro do rio e comê-la. Então vamos deixar para o sucumimo, eu acho que é do sucumimo na verdade. Ali eles ó, mandar ameaça, vamos ver qual é que é. Eita, nossa, ele está vindo. Mandou amizade eu acho. Ih, eu vou correr. Beleza, vamos deixar o sucumimo aí e eu vou aproveitar que a manada vai chegar daqui a pouquinho para tentar abocanhar alguém. Vou passar para o outro lado aqui ó. Ok, agora a gente encontra o local e já fica por aqui. Eu estou escutando o sucumimo gritando, será que é a manada? Ali eles ó. Ih, o cara está me ameaçando agora. Onde ameaça? Opa, 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 calma, 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 calma. Botaram a gente para correr, velho. E eles devoraram completamente a carcaça de maia que tinha ali. Deu até para ver ó. Opa, eu acho que eu estou escutando a manada, velho. Estou escutando aqui na frente. Ai, que dia nisso. Vamos ver se a gente enxerga a carcassinha até. Não, eles devoraram tudo. Ela estava bem ali ó. Olha, 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 olha. Ai, quase me pegou. Nossa, o cara veio do mato, velho. Não é à toa que aqui é o território deles, né? Claro. Pronto. Vamos girar aqui. Na verdade eu vou me esconder. É, vamos se afastar um pouquinho. Deixar ali os sucumimos fazendo a festa. Vou correr aqui ó, peraí. Vou correr para cá. É bem melhor ficar desse lado aqui ó. Escondido bem no meio aqui da ilhazinha. E não é que a manada estava próxima? Olha ali. Caraca, tem anquilosauro, tem galimimos, maiasauro. Tem também alguns triceratops ali. Ó, estão cruzando aqui ó. Será que eu pego aquele galimimos? Eu acho que o galimimos é a melhor deixa para a gente. É fácil, dá para eliminar rapidamente. Ó. Os sucumimos estão lá tentando pegar o maia, eu acho. Ou o triceratops. Ali a luta ó. Caraca, olha ali. Estão lutando contra o triceratops verde. Nossa. E já derrotou ali um... Já derrotou um sucumimo. Caraca, mas atrai. Cadê aquele galimimos? Ali ó. Estou vendo ele. Então está pegado. Tá. Beleza. Os sucumimos estão ocupados aqui com o triceratops. A gente dá a volta e tenta pegar. Vamos ver. Ali ó. Ó, ó. Opa, ó, 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 ó. Aí mordiu o maia. Ai. Nossa, quase pegou. Ai. Não, cruzei. Cruzei no meio da galera. Que audácia. Beleza. Deixa eu girar. Mandar ameaça. Ó o trike, velho. Está nervoso. E ele está com uma carcassinha ali atrás. Eu acho que é de pack. Mandar ameaça para ele sair. Ah, ele não vai sair, ó. Ó, estou gritando, galera. É, não vai rolar. Vamos cruzar por cima aqui. Ó, o trike veio nervoso para cima de mim. E vamos dar a volta por aqui, ó. Beleza. Eu tentei pegar o maia, mas não deu. Até porque vai ser difícil mesmo. Então vou fazer o seguinte. Vamos deixar a manada aí, ó. E avançar um pouco mais para frente. Eu acho que eles vão ter que cruzar por aqui. Daí a gente pega eles desprevenidos. Até porque eles sabem agora que a gente está na redondeza ali, né. Então se a gente se afastar e pegar eles mais para frente, vai ser mais fácil. Já estou escutando o barulho da manada. Então eles já estão se aproximando novamente. Vamos chegar aqui na claridade. Eles vão passar ali assim, ó. Bem no lado do rio. Quer dizer, eu acho que eles vão, né. Tomara que sim. Ali o Orodromeus, ó. Vai passar correndo agora. Isso, sai correndo daí, Orodromeus. Senão vou te atacar. Beleza? Mas eu quero algo maior. Vou ser muito pequenininha. Aí, fugiu. Ó, eles estão chegando. Estou ouvindo. O Galimimos acabou de deitar ali, ó. Vou tentar pegar agora ele. Vambora, vambora, vambora. Aí, ó. Vou pegar. Ali o Meliante. Toma. Ai, quase peguei. Quase peguei ele, velho. Passou muito perto. Ele se levantou bem na hora. Ó, o Maia vindo. Que isso, Maia? Tentou me acertar uma cabeçada. Ah, não. Vamos tentar de novo. Calma. Vamos ver. Ali o Galim, ó. Ó o Galim. Ai, quase. Ó, a galera vindo nervosa. Todo mundo bolado, velho. Tá muito feio essas nossas caçadas. Sério. Novamente me aproximando aqui. Vamos ver se eles vão passar. Tá, beleza. Estão passando ali. Vamos bem devagarzinho, ó. Vamos ver se vai ter alguém aqui. Ó, o Triceratops aqui do lado. Eu acho que vai ter mais um aqui, ó. Ali o Galimimos. Vambora, vamos lá, vamos lá. Ó o Galim ali tomando água. Agora, vou passar. Vou pegar ele. Ele tá sozinho. Ele tá sozinho ali, ó. Vamos pegar. Correr aqui. Olha só, olha só. Toma. Morde. Aí, acertei. Ele tá bem machucado. Ó. Toma, morde. Pegou? Aê. Ha, ha. Consegui. Muito bom. E tem um filhotinho lá desse com o Mimo ali, ó. Tá perfeito, ó. Já temos a carcaça. Vamos se alimentar agora. Galimimos derrotado. Consegui pegar justamente aquele que eu queria. Que era o mais fácil, né? No caso. E eu acho que vai acabar a carcaça, mas vamos ficar comendo aqui, ó. E, opa. Acabou, velho. Vamos deitar agora e recuperar um pouquinho. Ó o filhotinho ali do lado. Vou dar amizade pra ele. Ó. Beleza. Eu vou deixar pra ele, galera. Aí. Pronto. Pedir socorro. Vamos deixar pra ele. Pode comer, filhote. Tá de boa. Vou dar amizade. Aí. Podemos voltar a caçar agora. Fazia tudo parte do plano. Tudo está acontecendo como eu previ. 3h28 da manhã. A noite já chegou. E eu acabei me perdendo daquela manada por consequência disso. Mas não tem problema. A gente não está com muita fome. Na verdade, a gente está, assim, com bastante fome. Mas... Não é uma coisa que a gente tem que se preocupar muito agora. Eu estou tentando encontrá-los. Eles entraram pra dentro do mato, mas... Pararam de gritar. Agora dificulta pra gente encontrá-los. Mas tudo bem. A gente vai seguindo aqui. Qualquer coisa, a gente... Tenta encontrar... Algum outro dinossaurinho, né? Pelo caminho. Ou até podemos começar a dar mais uma exploradinha por aí. Agora já são exatamente 7h57. E a gente está aqui numa montanha visualizando ao longe. Pra ver se a gente encontra a manada. Acredito que eles devem estar mais à frente agora. Então vamos descendo aqui cautelosamente. Ok, eu acabei chegando aqui. Só que, infelizmente, não tem ninguém. Mas a gente vai seguindo por aqui. E não tem nem pegada, velho. Então significa que eles cruzaram aqui há muito tempo atrás. Mas eu vou seguindo esse córrego aqui. Vamos ver pra onde ele vai levar a gente. E se a gente irá conseguir encontrar outras coisas ao longo do caminho. É possível que sim. Já que era a travessia deles. Pode ser que tenha ficado alguém no caminho. Tem um avaceratops bem aqui, ó. Vou pegar ele. Vamos lá. Aqui. Mordi. Acertei. Saiu correndo. Ah, tu mesmo, pequeno. Aê, galera. Consegui. Temos uma carninha fresca agora. Ó que maravilha. Vamos se alimentar então do avaceratops. Perfeito. Eita, nossa. Tem um velo aqui. Ameaça aí já. Saiu correndo. Minha carcaça, velho. Eu vim aqui tomar uma água e saca só lá na minha frente. O que que eu tô vendo? Mais sucumimos. Exatamente isso. Tão indo pra lá agora. Entraram no meio do mato. Eu acho que a manada tá vindo aqui. Será que eu me enganei? Na verdade, eles não tinham passado. Na verdade, eles sequer tinham cruzado aqui. Então, a gente pode pegar um deles. Só vou voltar pra minha carcazinha aqui no meio do mato. Ó. Que isso? Tem um Baryonyx aqui. O cara veio. Ah, então vem. Vem. Vou proteger minha carcaça aqui, ó. Mandar ameaça pra ele. O Baryonyx veio do além. O cara veio do além, velho. Vou morder ele. Se liga. Ó. Tá vindo, tá vindo, tá vindo. Aí, mordi. Aí, aí. Não, não, não. Nossa. É rápido, menino. Ó, tô conseguindo escapar dele. Aí, vou girar. Ah, quase. O problema é que, né, eu girando aqui... Olha, ele tá dançando, velho. Tá me zoando. O problema é que pra girar aqui eu sou um caminhão. Então, eu tenho que me afastar dele. Ah, eu já acertei, ó. Perfeito. Aí, ó. Toma. Ah, quase. Eita, nossa. Socorro. Vamos girar aqui. Peraí. Agora, agora, agora. Mordi. Ele errou. Ele errou a mordida. Vamos de novo. Ah, desviou. Nossa, velho. Errou. Tá azarado, hein. Bari. Tá azarado. Aí. Ele tá tentando me enganar, já que, né, pra eu girar é uma desgraça. Aí. Não dou ameaça. Mordi? Não, não pegou. Ui. Ele errou de novo. Perfeito. Calma, vamos girar. Toma, agora. Ah, galera, ele desvia bem, até. Sorte. Não, 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 não. Ele tá tentando me acertar. Aí. Ele pegou na pedra. Toma. Acertei. Ah, foi bem no meio. Aí. Ele vai se desesperar agora. A gente tem que respirar. Vamos respirar. Ali ele, ó. Vamos andar pro lado e pro outro. Ó. 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 Ele me enganou agora. Ele tá sangrando bastante. Acho que ele vai cair. Aí vou girar. Ah, agora ele me acertou. Ele vai cair agora. Tá bem machucado. Ali, ó. Ah. Toma. Mordi ele. Ah, tá mandando amizade. É. Só porque tá ferido? Não tem amizade aqui, rapá. Aqui pra ti, Barionix. Porra. É. Derrotamos um Bari. Vamos comer a carcaça dele agora. Perfeito. Muito bom, né, galera? E é com essa batalha que a gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça aí de deixar o seu likezão e principalmente o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E caraca, foi uma batalha tensa, mas a gente conseguiu sobreviver. Vamos ficar aqui deitadinho agora, recuperando. E muito obrigado. Valeu a todos. Até mais e tchau. Enquanto isso a manada vai ficar passando aqui, né? E a gente vai ficar só olhando agora. Mas valeu. Fui. E a gente vai ficar só olhando agora.